Olha, mas na verdade, essa servidora, Maura, nós falamos dela ontem, anunciamos o nome dela, primeira mão, o que ocorre? Vocês vejam o poder e a vida, na verdade, ela é feita de gestos. Vocês viram Virginia Ferreira se solidarizando ontem com o Cipriano Maia. Vocês viram Fernando Mineiro se solidarizando com o Cipriano Maia. Vocês viram Carlos Eduardo, o opositor, o opositor se solidarizando com o Cipriano Maia. Alguém se solidarizou com o Maura? Olha, eu tive contato com algumas pessoas do governo de Fátima hoje e alguns servidores da CESAB. A secretária de junta, Maura Vanessa, é uma pessoa extremamente respeitada na CESAB. Ela é quem resolve tudo. É como você falou, o Cipriano é meio que um bibelô. Quer dizer, o operacional é Maura. Além de ser competente, pelo menos as pessoas disseram para mim, além de demonstrar e ser realmente extremamente competente, é muito respeitada. E é isso que me estranhou. Não veio... Aliás, aliás, eu não ouvi isso de nenhum das pessoas do núcleo, chamado núcleo duro do governo de Fátima Bezerra. Mas eu vi em algum lugar, alguma pessoa dizendo que a Maura Vanessa é indemissível. Eu vi isso. Foi eu. Ah, foi você? Foi eu que disse. Ah, tá. Ela não pode... Porque ela goza... Ela goza... Se eu estiver errado, você me corrija. Ela goza da confiança da governadora. Ela goza total. Ela foi servidora de Ricardo Coutinho, na Paraíba. É, aí onde está o negócio. Aí a única coisa que me deixa preocupado com o Maura. Ela e a coordenadora, que foi afastada, as duas... Foram servidoras de Ricardo Coutinho, na Paraíba. Foram servidoras de... E acabou com aquela operação de Ricardo Coutinho, como é o nome dela. Acabou em uma operação, quando elas estavam lá. Mas, olha, quem despachava com o Fátima, ultimamente, Maura. E Brasília. Maura. Tem foto no avião. Maura se aproximou muito de Fátima. E goza, porque é como você disse. Operação Calvário. Calvário. Pronto. Elas estavam lá na Operação Calvário. E, de repente, essas duas vêm para cá. Apesar de Maura ser daqui, tudo. Ela dá o expediente dela completo. Muito mais do que o expediente. Ela passa horas e horas. Ela é acessível. Ela recebe as pessoas. Ela é presente. Tudo isso são fatos que... Mas, ainda não teve um gesto do governo com ela. Ela não pode ser demitida, porque... Maura sabe demais. Maura fez toda... Ela é que administra essa secretaria com os erros... Mas o seu comentário que ela é indemissível é porque ela sabe demais ou porque é uma servidora competente? Não, porque ela sabe demais. Ela é competente. Ela é competente. Mas as pessoas competentes, elas são... Elas são demissíveis. Elas podem ser facilmente descartáveis. Não tem problema. O problema de Maura é que o governo não pode tratar... Não deve, né? É o problema deles. Não deve tratar ela... Ela está totalmente sozinha. Pelo menos aparente. Pelo menos em público. Né? E quando ela tinha um prestígio. Outra coisa que eu queria falar. Foram duas servidoras. Foi Maura e que é o nome dela. A outra é pronunciável. É, eu não sei. É pronunciável. É a assistente dela. É a coordenadora. É a coordenadora. Tem várias coordenadorias. É a coordenadora de relações institucionais com os hospitais, não é isso? É, bom. Tem um secretário. Tem secretário adjunto. Subsecretário. Coordenador. Subcoordenador. Essa é a estrutura de cargos comissionados. Ou seja, cargos, funções de confiança. E a outra, que tem o gizle em alguma coisa aí, ela é coordenadora lá da Secretaria de Saúde. Agora, em essa situação... Porque não é só essa operação. Vão ter outras, e tem outras, e outras, e outras, e outras investigações. Sabe? Isso está só começando. Você não está conjecturando. Você sabe. Sim. E vai ter. Sim. Não tem para onde correr. Enio, essa, inclusive, está longe de ser a mais grave. Até pela dinâmica da operação de ontem, é óbvio que vai ter desdobramento. É muito lógico. Porque aí não divulgaram, né? Não foi nem, por exemplo, uma coisa dentro de uma investigação, já de uma ação do MPF. Assim, o MPF participa, mas é dentro de um inquérito da PF. Então, o inquérito da PF ainda evolui para a MPF. Então, vai ter. Achei muito improvável que não tenha. Eu ficaria surpreso se não houvesse mais operações. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Vocês lembram? Foi motivo de muita piada minha, inclusive. Quem é que falava pelo governo? Vocês lembram do tal de Spinelli? Que era o secretário adjunto, médico, de efecto. Spinelli tinha o poder, poder, poder. Spinelli era uma maura, não tão competente, mas era uma maura. Era, bem ou mal, também era ele que levava a secretaria de saúde. De uma hora para a outra, Spinelli desapareceu. Ele quis sair. Ele não foi exonerado, não. Ele quis sair e era um cara que adorava holofotes. E Spinelli desaparece do mundo que a gente pode ver. Spinelli não quis. A informação não deu. Spinelli não quis. Como ordenador de despesas, assinar determinados tipos de contrato. E acabou pedindo para sair. E saiu de uma forma tal que ele mergulhou. E a gente não era essa característica do Spinelli. E aí, onde você falou... O Sandro Borges está dizendo que a outra servidora, o nome dela é Gil Sandra de Lira Fernandes. O ordenador de operações de hospitais. Pronto. E aí você voltou para aquele caso da esposa de Castinho. A mãe de um amigo meu, inclusive. Eu tenho medo nessa história toda, sabe, Dinante? É que Maura, de forma inocente, possa, inclusive, ter assinado alguma coisa que tenha mandado para ela. Então, antes que eu esqueça... Antes que eu esqueça, é outra coisa que eu peguei. Ontem, quando eu tentei apurar muita coisa, eu tenho raiva de sigilo, exceto quando eu consigo furar o sigilo. Mas aí eu falava, Gustavo, com o procurador, e daqui eu não posso passar porque está sob sigilo. Aí falava com o outro, daqui eu não posso passar porque está sob sigilo. E a impressão que eu colhi foi exatamente essa. O que está no ar, o que ficou no ar para mim, é isso. É a dúvida de que pode ter botado a assinatura numa coisa e aí vai responder, no mínimo, por uma improbidade, porque não teve o devido cuidado, ou se, de fato, participou de algo ainda mais grave. E, curiosamente, também é uma dúvida que está ali permeando pelo povo do governo. Eles querem saber o que é que existe de concreto contra ela para tomar uma decisão. Mas aí é onde eu digo, o governo sabe o que estava acontecendo lá. E por quê? Minha dúvida é se a Maura está envolvida, sabe? Porque, entenda dela, ela pode fazer, atender um, dois, três, fazer tudo aí, dizer, Maura, isso aqui, assina aí. Aí ela, pá, embarcar. Olha que eu não tenho porquê defender ela, não. Eu tenho uma fonte aqui, uma fonte aqui que eu reputo de muita credibilidade, que ela está dizendo o seguinte. Uma empresa trabalha na CESAP, nos leitos. A CESAP podia aditivar 25% com as empresas que lá estavam, mas bateu o pé para colocar essa empresa de João Pessoa. Ou seja, não aditivou para as empresas que já prestavam o serviço e bateu o pé para colocar essa empresa de João Pessoa. Ele está dizendo que a Maura não é tão acessível assim, como falam, ela, às vezes, é até um pouco intransigente. E disse também, reforçou aquilo, quem assina, quem decide tudo lá é Maura, Cipriano não gosta de assinar.